Como é que são os meus limites? Para ir aqui assim, não é? Porque depois não tem ângulo, não é? O meu nome é Pedro Tochas. Quando era criança adorava banda desenhada, ficção científica e gostava muito de gestão, por isso é que fui estudar Engenharia Química em Coimbra, ou seja, no que imaginei ter uma carreira artística. Tira-lhe os baixos e dá-lhe mais agudos. Na minha terra entrei para a Fila Harmónica, estávamos a organizar a festa de Natal. Tínhamos palhaços, tínhamos música, fizemos mais qualquer coisa. Olha, eu aprendi a fazer malabarismo nas férias. Pedro, espetacular, faz-lhe fazer um quarto de hora, um quarto de hora? Eu se ia tirar três bolas e dizia, faz-lhe qualquer coisa. O pessoal aqui na Terra nunca viu nada. É verdade também, na Terra nunca tinha visto nada. É ele o Tochas? Sim. Posso, vou adicionar, na boa. Marcelo, fica o Tochas! Eu vou fazer uma foto com o Tochas. Tochas! Obrigado. Imagina aqueles... Epá, até-se tu Tochas. Epá, eu também, eu também. Nunca tinha tido aquela sensação, achei aquilo... Epá, isto é giro. Entretanto, havia um documentário de um artista da rua que andava pelo mundo a fazer espetáculos. Eu tinha 19 anos e, pronto, a partir daí descambou. Fiz um curso nos Estados Unidos de verão. Esteirei o dinheiro todo, que andei a juntar há dois anos, porque era caro. Uuuuh! Descobri uma escola em Inglaterra de circo. Entrei na escola, fiz o curso de iniciação e convidaram-me para o segundo ano. E aí é que foi a grande confusão, porque eu tinha esterado o dinheiro todo e os meus pais tinham já pedido um empréstimo para o primeiro ano. E o meu senhor disse, mas tu não pedes uma bolsa à Fundação Colbic? E é curioso, porque eu estava com aquele preconceito de, eles só apoiam belas artes, só apoiam dança, canto lírico, um palhaço. Não sei, mas o que eu digo às pessoas é, se eu consegui, qualquer pessoa pode conseguir. E estar lá na escola foi a primeira vez que eu tinha pessoas à minha volta que gostavam do mesmo que eu. E quando encontras a tua tribo, aquelas pessoas com quem não tens que explicar tudo, que sabem logo onde é que queres chegar. E eu disse, uau, isso é tudo. Espera, há mais gente como eu, isso é difícil. E a partir daí não consegui voltar atrás e era isso que eu queria fazer o resto da vida. Há uma coisa que às vezes me perguntam, eu fico nervoso antes de começar. Fico sempre. Tem que ser, porque é a altura que o teu corpo sabe. Então há adrenalina, que é para estares alerta. E depois, já sei, posso magoar, não me dói nada, só depois. Mas é pá, continua, continua. Na rua, para mim, o que eu acho mais mágico é que tens um ambiente externo. É uma rua, é uma praça sem nada. E durante 40 minutos acontece ali uma coisa mágica. Há um momento, há uma partilha, uma comunhão. Estamos todos juntos a viver aquela história, aquele espetáculo. E acima de tudo, na rua, tu nunca estás quando é que vem. Estás a fazer um espetáculo, passa uma ambulância, passa uma coisa. Tens de estar ali mesmo, completamente concentrado e utilizar tudo. Não podes ignorar. Enquanto quando estás num palco, é um bocadinho mais controlado. E a sensação de liberdade? É que podes andar mochila às costas, pelo mundo inteiro. E fazes um espetáculo, ganhas o dinheiro, comes uma pizza e pum, próxima cidade. Essa sensação volta ao início. Quando eu vi a reportagem, eu achei, epá, ser artista da rua deve ser espetacular, andar pelo mundo. Estava completamente enganado. É muito melhor do que eu podia imaginar. A bolsa da Golbenkian foi das coisas mais importantes que me aconteceu. Foi na altura em que 5 euros fazia a diferença. E depois há outra coisa. Uma instituição como a Golbenkian, que tem um peso, apoiar, tu dizes, epá, escanara, estou no bom caminho. E este empurrãozinho, isto, epá, estou grato. Até hoje tenho uma gratidão por esta instituição. E aquela pequena validação, epá, Golbenkian, até alguém. Oh, palhaço, ei, ei. Bolsero da Golbenkian, só chegou. A ONLU, está aqui, meia, um milião de pessoas. A ONLU! A ONLU!